Olá, uma vez mais estamos juntos através deste meio para expormos um pouco da Palavra de Deus. Sendo hoje a celebração do Dia das Mães em nossa igreja, eu gostaria de falar sobre uma mulher que foi mãe. Mas uma mulher que foi mãe num tempo muito difícil. Eu queria falar sobre Noemi. Todos conhecem, ou uma boa parte das pessoas conhece, o livro de Ruth. Ruth e Noemi. E geralmente as nossas histórias recaem sobre quem era Ruth, as suas virtudes e coisas assim. Mas sendo hoje o Dia das Mães, eu gostaria de falar sobre Noemi enquanto mãe. Noemi enquanto mãe e que teve em Ruth uma filha por quem ela tinha muito apreço, porque Ruth era considerada por todos, o amor de Ruth para com Noemi era melhor do que ela ter sete filhos. E é muito interessante isso. Sabe que a declaração de amor, talvez das mais bonitas que há na Bíblia, foram de Ruth, a nora de Noemi, para Noemi. E essa declaração está aqui. Quando Ruth falou para Noemi, Não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares ali, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. É surpreendente que uma nora diga isso a uma sogra. Mas nesse caso, uma nora que era estrangeira, que não era do povo de Deus, que era de um povo hostil a Deus. Uma nora que se casou com o filho de Noemi, que veio a falecer. Uma nora viúva, que resolve seguir Noemi de volta à terra de Israel, uma terra que não era sua. E como é que se explica essa grande devoção? Eu só posso atribuir isso às qualidades de Noemi. Uma mulher temente a Deus, que provavelmente partilhou quem era o Deus de Israel para Ruth. Claro, elas estão a regressar para a terra de Israel numa condição muito má, porque ambas são viúvas, não têm nada, são pobres e estão à margem da sociedade. O que vejo é que quando ela chega lá a Belém, de regresso de Moab, sem nada, sucedeu que ao chegarem ali, diz o versículo 19 do capítulo 1, toda a cidade se comoveu por causa delas e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, por isso, pois, me chamareis de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Ela sentia exatamente isto, que Deus a tinha afligido e permitido toda aquela situação. Mas sabe, ainda é uma pessoa temente a Deus, ainda é uma pessoa que tem sensibilidade espiritual apesar da crise. Então, o que nós vemos aqui é uma mulher que vive uma crise muito grande, uma mulher que perdeu tudo no estrangeiro, perdeu o marido, perdeu os seus dois filhos e volta com uma Nora viúva de nome Ruth. Nora essa muito virtuosa que prontamente, como pobre que era, resolveu ir rebuscar nos campos para garantir a subsistência de ambas. E aquelas coisas que não são coincidências, mas são a providência de Deus. De alguma forma, Ruth se vê a rebuscar os campos de Boaz. Ora, quem era Boaz? Quando ela volta para casa, não é com a colheita do dia e com a generosidade com que contemplou Boaz, aquela jovem, ela volta para casa e Noemi pergunta, no campo de quem ela tinha trabalhado? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente, diz o capítulo 2, verso 19. E ela diz assim, Ruth diz assim, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. E sabe o que aconteceu? Uma luz se acendeu no fim do túnel para Noemi. Noemi diz assim, Bendito seja ele do Senhor que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Sabe o que nós vemos aqui? A mudança da expectativa de Noemi. Sabe que ela se julgava afligida pelo Todo-Poderoso. Agora ele diz que ele não tem deixado a sua benevolência. O Senhor então olhou para ela, ela sentiu Deus assoprando a benevolência sobre a sua situação. Por que ela chegou a esta conclusão? Porque Boaz, aquele homem que era o proprietário do campo, era um parente chegado de Elimelec, não é? Da família de Noemi. E ele tinha o direito de exercer o resgate. Ou seja, quando alguém se empobrecia em Israel e alienava suas propriedades, o parente próximo poderia resgatar a propriedade da família. E Boaz então é potencialmente o resgatador. Não o mais próximo, mas um dos mais próximos resgatadores. Então Noemi já começa a visualizar que existe uma grande possibilidade de ser revertida a sua situação de indigência. Muito bem, então Ruth continua no campo de Boaz a trabalhar. E por último, nós vemos o seguinte, que terminada a colheita, Noemi diz assim para Ruth no capítulo 3, no verso 1, Minha filha, não hei de eu buscarte um lar para que sejas feliz. Não é maravilhoso que uma mãe se preocupe com a felicidade da sua filha? E Noemi é uma pessoa preocupada com o futuro da sua filha, ou filha do coração. Ela diz assim, não hei de buscarte um lar para que sejas feliz. Sabe que isto, o sonho de toda mãe, é que a sua filha case-se bem. E para se casar bem, tem que se casar no Senhor. E Boaz se mostrou ser um homem generoso, piedoso, fiel ao Senhor, respeitador e uma série de outras coisas, de virtudes, além de um homem de posses que poderia resgatar a propriedade de família de Elimelec. Mas, também, uma outra coisa, Boaz poderia proporcionar, cumprir o costume que havia na lei, prescrito na lei, do levirato, ou seja, suscitar descendência a Malon. Isso só poderia ser feito se ele se casasse com a viúva Ruth para que suscitasse descendência a Malon, o falecido marido de Ruth. E, então, Noemi prepara a Ruth para esse outro passo. Ela diz assim, olha, acabou a colheita, vai haver uma festa e você vai ao encontro de Boaz. Depois que ele tiver bebido e celebrado e se deitar, você vai lá e se coloca aos pés dele. E, depois, você vai dizer quem é você e por que você está ali. E, então, é que Ruth vai a conselho da sua sogra ter com Boaz. Só que Boaz era um homem já muito maduro e Ruth era relativamente jovem ainda. Quando Boaz se levanta de noite e vê que há uma jovem aos seus pés, ele fica assustado, mas ela diz, sou Ruth. E o Boaz é resgatador. E, então, o Boaz fica muito sensibilizado com a atitude dessa jovem porque ela não foi atrás de outros jovens ricos ou pobres, mas está aí aos seus pés para que ele possa desposá-la e, assim, suscitar descendência. Mas ele diz assim, mas eu não sou o parente mais próximo. Há alguém mais próximo do que eu. Portanto, você vai aguardar. E, depois, no dia seguinte, Boaz reúne todo o conselho da cidade, expõe a situação e chama o parente mais próximo que está a passar. Para que ele exerça o direito de resgate da propriedade e o dever do levirato. Só que esta parte fez com que aquele homem desistisse. Então, Boaz diz assim, então, vocês são testemunhas que eu resgato a propriedade da família de Noemi e caso-me com Ruth para suscitar descendência ao falecido marido. E assim que resulta a união de Ruth e Boaz. Sabe o que vejo aqui? É que Noemi é aquela mulher que olha para as situações e vê a boa mão de Deus agindo. E ela procura agir em sintonia com aquilo que ela se apercebe. A lei, os costumes de Israel, a palavra e as circunstâncias. Sabe? Como é que nós sabemos qual é a vontade de Deus? Pela sua palavra, pelas circunstâncias que nos cercam e pelas coisas que Deus traz ao nosso coração. E com muita sabedoria Noemi orienta. O objetivo dela é buscar um lar para que Ruth seja feliz. E sabe o que acontece? O livro termina assim, lá no capítulo 4, verso 13. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Aqui ele coloca explicitamente o autor que foi o Senhor que concedeu que ela concebesse. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de dar um neto que será teu resgatador e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será o restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que sete filhos. Não é maravilhoso que ela tenha essa plenitude de felicidade e Noemi então toma o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Quem era este menino? Este menino era nada mais, nada menos que o avô do rei Davi. E nós sabemos que da descendência de Davi veio o Senhor Jesus. O que quero que vocês pensem comigo é o seguinte. Sabe que Noemi viveu num tempo muito difícil, politicamente difícil, economicamente complicado. Ela passou por uma crise que perdeu o seu marido e os seus dois filhos e teve que ficar quase que na base da indigência. Mas sabe, ela era uma mulher temente a Deus. Ela conseguia ver a ação de Deus na história e procurou sintonizar-se com essa história. E baseado nessa leitura sábia da realidade, orientou para que Ruth também encontrasse um lar para que fosse feliz. O que eu desejo nesse Dia das Mães é que as mulheres alcancem esse grau de sabedoria que alcançou Noemi. Grau de sintonia com a vontade de Deus. Grau de sintonia com o plano e o propósito de Deus. O propósito redentivo de Deus. Tal como Noemi encontrou em Boaz o resgatador da sua propriedade e aquele que garantiu que o nome da sua família não fosse apagado de Israel. Que cada mãe, cada mulher encontre em Jesus Cristo o resgatador. Encontre em Jesus a resposta para os problemas. Que nesse sentido, Boaz é um tipo de Cristo que nos resgata de uma situação de miséria espiritual e nos dá vida plena e abundante. E que cada mulher encontre em Jesus a sabedoria para se tornar mulher sábia que edifica a sua casa. Mulher virtuosa que poderá construir um lar feliz e ser bênção. Que Deus abençoe a cada mãe, a cada mulher que nesse Dia das Mães nós possamos gozar da bênção do Senhor e que Ele possa então trazer alegria e felicidade a cada lar. Feliz Dia das Mães! Era século, mas hoje eu vejo Morto estava, mas hoje eu vivo Eu falhei, mas tu me salvaste Pensamos sem medida deste Eu perdido, mas tu me encontraste Minha vida em ruínas mudaste Um futuro e esperança me deste Bençãos sem medida deste E eu conto cada bênção Conto cada bênção Deixo em tuas mãos o que eu não posso ver E eu conto cada bênção E eu conto cada bênção Conto cada bênção Em cada estação Tu és bom pra mim Tu estavas no vale da sombra Ao meu lado quando eu triste estava E eu conto cada bênção E tu és a minha esperança Em cada estação Tu és bom pra mim Sem que a tua graça me alcança O teu coração não se altera A tua misericórdia A tua misericórdia A tua misericórdia Lembrarei Até na tempestade E eu conto cada bênção Conto cada bênção Conto cada bênção Deixo em tuas mãos o que eu não posso ver E eu conto cada bênção Conto cada bênção Em cada estação Tu és bom pra mim Em cada estação Tu és bom pra mim Obrigado.